Seja muito bem vindo ao meu canal, eu acabei de sair dessa partida, fiquei um pouco puto, porque não joguei tão mal assim, e a minha pontuação não foi essa, eu tirei A a mais, fiz 20 abaixo, 6 mortes e 11 assistentes, pressionado, e eu roubado né? Eu vou gravar o replay, vou inclusive até baixar aqui o replay, e em breve estará disponível aí no meu canal, curta, comenta e compartilha no meu canal, se inscreva se você não é inscrito, e até a próxima, um abraço!